Fala, galera! Estamos aqui comemorando o episódio número 100. Parabéns! É aniversário, né? Não é aniversário, mas parabéns pra gente, né? Parabéns pra nós, que a gente sobreviveu aí a esses 100 episódios. A gente... Pô, a gente... Você esperava, né, que a gente chegasse aos 100 episódios? Aos trancos e barrancos, a gente chegou, né? Cara, foi... É, eu acho que... Não esperava, né? Bem-vindos todos aí, mais uma vez. Vocês não estão acostumados a me ver, né? Mas hoje, como é o episódio 100... Vou até colocar meu arroba aí também aparecendo. Exatamente! Tem essa novidade que a gente fez aqui, né? Que agora a gente vai ver o Neto. Pois é, eu tô operando enquanto eu estou falando com vocês. Hoje, no episódio 100, a gente tirou a voz misteriosa e colocou operacional aqui, mostrando como é que eu faço, se viram nos 30 aqui e ainda participo, né? Aí vai ficar uma câmera em mim e uma câmera no Neto. Pra vocês verem. Peraí, peraí. Vamos explicar de novo. Vamos. Vai ficar uma câmera em você. Em mim, aqui. E uma câmera em mim aqui, ó. Exatamente. Não, a dinâmica vai ser essa. Hoje vai ser de frente com Marília e Gabriela. Porque aqui é assim, galera. A gente faz... A gente cobra o escanteio, cabeceia e faz o gol. É isso. Pra quem não entender, a gente é pau pra toda obra. Então o Neto tá lá operando e vai aparecer aqui também com a gente. Geralmente não é assim. A gente tá trabalhando pra que seja, né, Neto? Botar um cara aí pra fazer a operação e você que tá na mesma. A gente tá... Assim, né? Como vocês acompanham esses... Acompanharam esses 99 episódios anteriores, a gente também tá começando. A gente teve muito problema. Trocou de estúdio umas cinco vezes. Agora a gente tá fixo aqui num lugar legal pra caramba. Isso. E vai ficar melhor ainda, né? Vai ficar melhor ainda e outra coisa. A gente tá nessa correria de... A gente mesmo corta, a gente apresenta, a gente arranja... A gente é produtor, editor, CNPJ, a gente é tudo. Vai até de patrocínio. Inclusive, patrocina nós. Faz aí de novo, como é que é? Inclusive, você que está interessado aí, patrocina nós que vai dar bom, viu? Cem episódios já que a gente chegou. E fala pra galera que tem esse tanto de lata aí. É comemoração só? Ah, sim. Isso aqui é pra comemorar os cem episódios, né? Que a gente... A gente já tá aqui bebendo uma aqui, já dando uma calibrada. Você não vai beber não, Neto? Não, não. De põe hoje? Porque se eu tiver que falar, operar e ainda beber... Beber, aí é muito, né? Operar e falar, beleza. Agora beber também, aí fica difícil. O beber e falar também, né? Quando tem alguém operando, aí dá pra fazer. Pois é, mas então é isso, galera. Esse é o episódio número cem. Chegamos ao cem, quem diria, né? Eu já pensei várias vezes em desistir, mas sempre... Bati aquela vontade de fazer. Eu gosto de fazer isso aqui. Eu gosto de sentar, de conversar, de... Conversar é bom, né? É, de aprender, né? A gente bateu um papo sincero. Pô, a gente gravou com a Bruna agora, foi bem legal. Falando sobre Malta, né? De Malta, é. Quando é que você achou que você ia conversar com uma pessoa de Malta, né? Exatamente. Foi, apesar de ter tido alguns probleminhas técnicos, né? Mas eu expliquei pra ela. Estúdio novo, estúdio novo. Estúdio novo, a gente tá se adaptando. A gente tá aprendendo o espaço, a gente tá se adaptando. Acontece essa situação. Mas assim, estúdio novo e fixo, porque a gente cansou de ficar... Primeiro que é um estúdio fixo e preparado pra podcast. Estamos preparando ele pra podcast mesmo. Porque a gente ficava sempre naquela gambiarra, faz uma sala ali, faz isso aqui, é um amigo impresso e tal. E se você não fizer pra você mesmo, meu irmão, me desculpa, você vai desistir, viu? Exatamente. Porque é difícil. A galera de Brasília cobra caro pra fazer gravação. Vou explanar aqui, né? Tu posso explanar? A vontade. Tem uma galera que cobra R$1.600 pra fazer uma hora de podcast. Opa! Se eu tivesse R$1.600, eu não estaria fazendo podcast, eu tava na praia. Se a gente tivesse R$1.600 sobrando assim, a gente estaria gravando com um celular só na praia. Exatamente. Eu tava fazendo podcast não, eu tava fazendo vlog lá na minha vida na praia. Pois é. Porra! Nem queria muito sem noção. Eu quero, mudando um pouquinho dessa parte mais crítica que a gente fez e tal, o que importa é que a gente tá com o nosso espaço, nossos equipamentos, frequência voltou, vamos postar certinho. A gente tá trabalhando pra melhorar, eu sei que cada episódio vai ter um errinho ainda e tal. Normal, acontece. Principalmente até a gente ter alguém aqui na técnica, né? Porque eu fico antenado em muita coisa, mas o importante é que a gente voltou e vai continuar sempre melhorando. Mas eu queria começar, Rodrigo, perguntando uma coisa que eu acho que, não sei se você já falou assim em outros podcasts, mas acho que sim quando você foi entrevistado, mas pra galera que assiste o Deu Bom. Como é que surgiu a ideia do Deu Bom? Deu Bom, foi nessa onda da pandemia lá com outros podcasts ou você já tinha antes desse bom uma ideia de fazer um programa de rádio, um podcast ou um programa de TV, sei lá, alguma coisa assim? Ah, vamos ali, vamos conversar então. O Deu Bom, na verdade o Deu Bom surgiu... Primeiro a gente tem que falar sobre o surgimento do Portal Deu Bom. Sim, sim, claro. Que é o Deu Bom Brasil. Onde tudo começou. É. Ele começou há seis anos atrás, mais ou menos, mais ou menos quando tive meus filhos ali. Mas foi uma migração de um projeto que eu tinha, que era um aplicativo chamado Goodfella, que era um aplicativo bem legal que eu tava desenvolvendo, porém por falta de uma equipe competente, posso falar assim, porque a pessoa que pegou, que eu contratei pra fazer o aplicativo ela só fez um monte de gambiarra, fez uma bosta. Só deu trabalho. Só deu trabalho. Peguei um sócio também que só me puxou pra trás e aí eu meio que desisti desse aplicativo e esse aplicativo tinha saído no Correio Brasiliense, Band News, o TJ, eu conheci o TJ com esse aplicativo, ele foi fazer entrevista comigo. Ah, o TJ Fernandes? TJ Fernandes, ele fez duas vezes entrevista comigo sobre esse aplicativo, só que infelizmente eu não sou desenvolvedor. Então eu fiquei na mão de um desenvolvedor que tipo, cara, me enrolou, fez um monte de gambiarra e o projeto não foi pra frente. Aí eu procurei um outro amigo meu também, me procurou, falou, olha, eu vou fazer esse seu projeto, não sei o que lá. Me enrolou, me enrolou, me enrolou, me enrolou um ano também. Quando eu cheguei, o projeto falou, ah, velho, não vou fazer não. Tipo, ele enrolou um ano pra falar que ele não ia fazer. Aí, cara, isso me deu uma depressão assim, tipo, caralho, velho, puta que pariu. E uma ideia tão boa, Neto, que eu quero fazer ainda hoje. É, não conta muito não. Não vou contar não, mas... Conta muito não, porque senão a galera vai querer, vai querer... E o Deu Bom agora que tem força. Então eu posso usar o Deu Bom pra impulsionar essa ideia. Vocês vão ver ainda esse aplicativo funcionando. Sim, mas aí beleza, partiu de um aplicativo que só deu errado. Isso. A ideia é maravilhosa, mas deu ruim. Só deu, é o seu deu ruim, né? E aí, tipo, eu falei... Aí eu tô conversando com o Renato, o Renato falou, pô... Aí eu tinha feito já uma página no Instagram... Renato, seu irmão. Meu irmão. Tinha feito uma página no Instagram pra botar os eventos de Brasília, né? Porque tinha a ver o aplicativo com isso. Aí ele falou, pô, por que você não toca só o Instagram? E fala só sobre festas e filmes, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, porra, não é que é uma boa assim também? Tipo, eu vou fazer um site que aí só vai depender de mim. Faço um site. Eu que tenho que alimentar o site. Eu que tenho que correr atrás de notícias, não sei o quê, não sei o quê. Aí beleza, não preciso de uma equipe pra isso. Aí eu, beleza, vou fazer. Continuei lá o aplicativo. Inclusive, se vocês pegarem o Instagram do Deu Bom e for lá atrás, vocês vão ver qual que é o aplicativo, qual que era a ideia. Tem o primeiro post lá e não apaguei, não. Deixei lá. Querendo não vira um marco, né? Também. Sim. Legal, assim. Como, tudo bem, não deu certo, mas foi um deu ruim pra dar bom, né? Isso. E aí eu mudei. Mudei pro Deu Bom. Falei, vou botar um nome legal também, porque eu não gostava do nome do aplicativo. Era Goodfellow. Era um nome meio provisório, mas que acabou ficando... Mas eu tinha ideia de mudar. Aí eu mudei pra Deu Bom, que é uma expressão mais legal, mais good vibe e tal, não sei o quê. E era uma proposta que eu queria fazer. Mais comercial também, né? Mais comercial. E tinha a ver com o que eu queria fazer, né? Que é só postar coisas boas de Brasília. E aí eu fiz o site. Fiz eu mesmo lá o site lá nesses... Site de fazer site, né? Não precisava de desenvolvedor. Acabou que fui colocando matérias no Instagram. Você tava fazendo um site, né? Naquele site de fazer site que tem o mesmo nome de umas bruxas aí de desenho animado. Exatamente. Essas bruxinhas aí. E aí eu fiz e foi dando bom. Aí eu fui pegando matérias assim, mudando o texto e postando. Publicando e marcando a galera. E a galera foi republicando, repostando, né? E aí começou a crescer, crescer, crescer. Até que as assessorias começaram a me procurar pra mandar pauta. Eu falei, opa, aqui já tá começando alguma coisinha aqui. Aí, daí, deu bom. Foi crescendo, aí virou deu bom. Aí eu falei, não, é isso aqui mesmo que eu quero fazer. Desde então eu venho fazendo o site deu bom. Venho fazendo o... Tocando o Instagram. E aí você perguntou do podcast, não foi? Isso, eu perguntei, beleza. Tudo isso pra chegar no podcast. Aí você contou na base de tudo, né? Aplicativo pro portal, do portal pro Instagram. E como é que foi o pulo pro podcast? E aí o podcast é o seguinte. Desde antes de podcast, que podcast era mordinha, né? Que foi meio que na pandemia. Foi isso? Ele popularizou na pandemia, mas assim, no Brasil, né? Esse formato, mesa cast, né? No Brasil, no Brasil, esse mesa cast, videocast, né? No Brasil popularizou, mas assim, já tinha... Nos Estados Unidos, uma galera já fazia... O Joe Rogan é o pai desse videocast que a gente conhece aí, né? Que a galera aqui no Brasil, lá atrás o Flo fez, né? Que o Flo mesmo fala que foi o... O Joe Rogan, né? Mas se você pegar, algumas rádios americanas já faziam isso. Mas de vídeo? É, já com vídeo, que nem depois o Pânico fez, né? Mesmo antes de TV já fazia. Ele já fazia, por exemplo, o Howard Stern Show, né? Que leva um monte de artista do rock, né? Ele é uma rádio. Era uma rádio. E nos anos 90 ele já tinha... Já gravava e tinha, sei lá... Tinha um espaço na BBC que botava um programa gravado dele. Isso nos anos 90. Eu sabia, não. E aí, no começo dos anos 2000, com o advento da internet... Falando igual o professor, né? Com o advento da internet. Ele começou... Gente, estou olhando para lá porque o Rodrigo está ali, tá? E eu não consigo não olhar. Estou olhando para vocês também, mas estou olhando para ele. Ele conseguiu transmitir isso ao vivo, né? E aí, ele fez, na época, uma parceria com a AOL. Lembra da AOL na internet e tal? Primeira da internet. Era os CDzinhos. E aí, ele transmitia esse programa de entrevistas. E o que ele juntou foi o quê? Que ele conseguia fazer a banda tocar ao vivo. Não só versão acústica, mas a banda mesmo, né? E aí, esse cara fez um programa de rádio transmitindo. Era mesmo um podcast. Porque ele entrevistava e a galera tocava full banda, né? Mas esse formato de sentar e fazer... Antes, chamava de só live stream. A galera botava uma câmera. O podcast é a junção de duas palavras em inglês, né? Broadcast e fold. Sim. O podcast eu não lembro. Essa parada da TV é voltado para o telejornalismo, para entrevistas. A galera faz também, coloca esse corporativo de, por exemplo, vai gravar um comercial no Fundo Verde. Sim. Mas o broadcasting, ele é mais nesse sentido de, tipo, um espaço para você gravar conteúdos para TV, seria, né? Sim. Que aí, o jornal é um estúdio de broadcasting, um estúdio de jornal. E por aí vai, redação, é uma redação de broadcasting, de criação de, enfim, de edição de textos para jornalismo. Então, aí o mundo vai embora, né? Mas é uma junção dos dois. Mas a galera já tinha essa pegada de botar câmera e tal. Mas esse esquema de conversa aqui, meio de frente com o Gabi, né? Só que exclusivamente para a internet, não era para a rádio e TV e depois ia para a internet, que nem eram esses outros. Começou ali com o Joe Rogan e antes disso tinha só o de áudio já, né? Também, a galera fazia muito, né? Aqui tinha o Nerd Show, não era? Tinha o Não Ovo. Não Ovo. Isso, tipo, a gente está falando de, sei lá, 2013, 2012. Esses de áudio a gente já tinha, já. E também tinha o Felipe, o bicho que foi, ele era da MTV. Fazia junto com o outro lá também. Madeira? É. Felipe Madeira? É, acho que sim, que eram dois sempre na duplinha, não era? O Rafa. É, que eram os dois meio surfistas e tal. Um meio lesadão, parece um salsicha. Ele tem um videocast que começou em 2001, 2011, 2012. O nome até tem um trocadilho com o nome dele, o nome do programa. Tem um monte de artista que vai. Legal, vou pesquisar depois. Dali o Rafinha Bastos teve a ideia do Oito Minutos, que era meio que já também um videocast. De oito minutos. Que hoje chama Mais Que Oito Minutos, porque virou um videocast mesmo. Mas... Porque antigamente a moda era fazer vídeos curtos, né? Então ele fez meio que oito minutos, porque era ali. A moda era fazer aquele vlog estilo PC Siqueira lá, né? Que é o corte rápido. O Felipe Neto também estourou assim. No máximo era oito minutos que a pessoa... E o YouTube, inclusive, como plataforma, o algoritmo não entregava vídeo com mais de dez minutos se não fosse música. Ou se não fosse um documentário, por exemplo, né? Que tinha episódio de documentário, a BBC soltava e tal. Nostalgia da vida. É, nostalgia. Não, mas nostalgia até hoje sofre com isso, porque os vídeos de um... O Felipe, ele fala... Em algumas entrevistas ele fala, cara, eu gasto, sei lá, às vezes 150 mil reais para produzir um... Porque contrata especialista da lua, especialista não sei o quê. E o vídeo passou de uma hora, uma hora e meia, não monetiza. Caramba. E aí, às vezes, tem que usar a imagem, sei lá, do History Channel, não sei como para ilustrar. Não, monetiza. O cara, tipo, faz pela informação mesmo. Mas, voltando a esse lance do podcast aí, como é que você já teve a ideia antes, mas já era videocache ou já era o de áudio? Então, aí eu... Antes de virar, como eu estava falando, esse negócio de podcast se popularizar, né? Com o Flow, com a entrada do Flow aqui, eu já estava indo atrás de rádios para botar o Deu Bom numa rádio. Fazer um programa, tipo, pô, eu gostava muito do Pânico na rádio. O formato do Pânico de sentar, tipo, dez negros numa mesa e falar groselha e ficar atendendo ligação e conversar e entrevistar e achava aquilo muito doido. E, tipo, eles já estavam migrando também para esse formato de vídeo, né? Aí eu falei, pô, isso é legal, né? Se estiver aqui em Brasília, ia ser legal. Pessoal, um programa de rádio deu bom com, sei lá, três, quatro pessoas conversando besteira e falando de Brasília. Aí, beleza. Aí eu rodei as rádios tudinho aqui em Brasília. Todas as rádios eu fui. Mas as rádios é sempre aquele negócio, né? Você conhece como é que é. É, a sua primeira ideia, então, na verdade, foi criar um programa de rádio. Rádio e rádio gravado, né? Com imagem. Porque eu lembro até que eu peguei o Renato, peguei uns dois amigos meus também, que era na época, que era o Wesley e o Diego. A gente foi para a casa do Wesley, na churrasqueira dele, botamos uma câmarazinha para filmar, comprou umas cervejas e falamos, pô, vamos fazer um programa nós mesmos, não sei o que lá, vamos falar sobre futebol, sobre Brasília, eventos, não sei o que. Sem microfone, sem nada. Só a câmera, o áudio da câmera. Só a câmera, é. Só que a câmera esquentou, aí acabou que não teve essa gravação, porque a câmera esquentou, não sei o que. Só tem fotos, assim, saca? E foi, tipo, o primeiro, o nosso primeiro, foi o nosso piloto. Na divulgação desse episódio, você podia colocar no carrossel essas fotos aí. Eu vou procurar. Que aí ia ser legal isso, assim, para colocar lá, estamos comemorando o episódio 100, e esse foi o episódio 1 que nunca foi ao ar, e de repente... E eu até vira e mexe e aparecem, tipo, lembranças no Stories, né? Aí eu vou lá e publico de novo, ah, esse aqui foi onde começou. Mas que ano que foi isso? Cara, foi em 2017? 17, 18. Foi antes da pandemia, foi antes da pandemia ainda. E a gente tentou fazer um ensaio estilo pânico, assim, saca? A gente falando de futebol, de besteira, de não sei o que. Só que, infelizmente, a câmera não aguentou, esquentou demais, e ela, tipo, não filmou. Esse episódio seria cancelado hoje em dia? Não, foi de boa, assim. Foi de boa? Foi eu, Renato, mas... 2017 é outra... E a gente não estava falando muita besteira, não. A gente falou, tipo, de coisas de boa e tal. Ah, massa. Tinha até umas duas meninas que trabalhavam comigo também, que era a Dani e a Vanessa. E aí... É... Não, pode fazer, depois, depois, depois eu puse. E aí, começou a aparecer esse negócio de podcast. Eu falei, porra, era isso que eu queria fazer, ó. O que eu estava tentando fazer e tal, não sei o que. Só não sabia o que era, exatamente, na época, né? Mas era dessa pegada. E aí, eu comecei a fazer um planejamento de podcast. Na verdade, eu não lembro se era podcast. Não, era programa de rádio ainda. Aí, eu botei até, tipo... Mas era um programa de rádio que funcionaria como podcast. Seria isso. Entendi. E aí, eu tinha colocado... Eu tinha feito todo um planejamento e tal. E aí, tinha eu como host, e a Vanessa ia ser a cor host. Que era uma menina que era uma repórter do Deu Bom Brasil. Que ela era bem comunicativa, bem boa, assim. E eu achava que ela ia render. E aí, eu tinha planejado os cinco primeiros convidados. Que, desses cinco, quatro já foram aqui no podcast. Só falta um. Você quer que eu fale? Quem é? Ué, peraí. Você tinha planejado cinco e quatro já vieram. É. Porque, primeiro, eu fiz um planejamento para apresentar, né? Para a Praça Rádio. Não, mas peraí. Tá. Você fez um planejamento como se fosse uma empresa, então, antes mesmo. Isso. Aí, eu já botei os cinco primeiros convidados. E quais são? Quais já vieram, primeiro? Eu vou falar os cinco que eu pus. E aí, por último, eu vou falar o que não veio. Tá. Foi o G7, que já veio o Rodolfo e o Felipe Gracindo. Legal. O TJ, também. A Adriana Samartini. Caralho, quem que é? O Digão, que já veio também dos Raimundos. E a única que não veio ainda, mas vai vir, é a Rock Beats. Ah, sim. Que eram os cinco primeiros que eu queria, tipo, começar os programas com esses cinco primeiros. E aí, eu consegui chamar já quatro. Só falta a Rock Beats, que a gente já marcou duas vezes. Aí, deu ruim e tal. Eles não conseguiram vir, mas... Pô, Dani Firme, vamos... Bora. Eu sei que vocês estão fazendo show pra caramba. Estão fazendo show em BH, show em São Paulo, show em... Agora estão, é. Clube do Choro. Estão rodando pra caramba. Que bom, né? Também. É legal ver um produto de Brasília sair assim. E foi... E Rock Beats é um produto que cresceu demais na pandemia por causa das lives, né? Por causa das lives. É, eu falava com o Cacá na época que o Cacá tava na banda, né? O Batera. E falando, cara, o que vocês fizeram nessa época de pandemia? E eles fizeram um esquema massa, que, tipo, a galera não podia ir no show e eles não repetiam live, né? Sim. E aí, eles vendiam os pendrives, né? Durante a... Sério? Que legal. Durante a live. E aí, chegava na casa, a pessoa escutava o pendri... Assim, é arcaico, entretanto? É, mas, tipo, assim, era um jeito da pessoa se divertir na pandemia. Às vezes, o cara tava sem internet, às vezes, o cara tava, sei lá. Eles faziam os shows, tipo, temáticos. As lives temáticas. Sim, inclusive, os covers, né? De cada live, tinha a versão acústica, tinha, não sei o quê, tinha vários, né? E toda vez que encontrar a Daniela, ela fala, pô, vamos marcar o podcast, vamos marcar o podcast e tal, não sei o quê. Ela quer vir, mas, infelizmente, não deu ainda pra mim. Não rolou ainda. Mas vai rolar. Tá, e, beleza, a gente, são artistas de Brasília e tudo mais. Você não colocou ninguém de fora de Brasília como se... Esse cara seria um cara pra trocar ideia legal. Não. Porque o... O princípio era pegar a gente de Brasília mesmo e conversar com o pessoal de Brasília. Até porque tem a ver com o nome do portal e o nome do Instagram, né? Deu bom Brasília. Coisas boas aqui. Mas, assim, tá. Vou mudar minha pergunta. Se você tiver... E depois você pode fazer pra mim que eu também respondo. Se você tivesse a oportunidade de escolher uma pessoa do Brasil, artista, jornalista, apresentador, sei lá, paniquete, o que você pensa? OnlyFans. Tudo o que você pensar. Uma pessoa pra trocar uma hora e meia de ideia que não deu bom. Quem seria? Caralho. Eu acho que o... Pô, o Emílio do Panic eu queria. Porque ele é muito inacessível. Ele não vai nem nos amigos dele lá. Então, se fosse pra escolher alguém, eu queria escolher alguém inacessível. Mas, também, eu queria o quê? O Igor, do Flow, que antes eu não ia com a cara dele. Hoje em dia eu já simpatizo mais. Eu acho que eu não ia muito com a cara dele por causa do começo, né? Que era ele, Monark. Eu achava um... Você chegou a assistir aqueles primeiros episódios dele em Curitiba, no porão lá, na garagem do Monark e tal? Cara, eu vi. Eu fui atrás já do primeiro episódio deles. Porque eles botavam uma GoPro no meio. Uma GoPro virada pra cada lado e editava depois, né? E depois eu vi que eles viraram mais ou menos no Nando Moura, né? No episódio do Nando Moura, quando ele foi lá e tal. Aí começou a dar repercussão pra eles. E eles deram o lance da pandemia, né? Deu um bom preço. O lance da pandemia, isso. E eu não ia muito com a cara do Igor, não. Eu achava ele, tipo, um carioca meio marrento, saca? Meio otáriozão, assim. Mas aí, depois... Mas aí você é polêmico. Que carioca não é assim? Não, mas... Porra. De regra é, né? Tudo é assim. Mas... Porra, eu tenho um amigo meu, que eu trabalhava com ele lá no Buriti. Ele é carioca, é do mesmo jeito, assim. O mesmo amarra dele, assim, falando. Igual assim. Os caras tudo... Ih, coé, coé. Coé, cofô. Ih, tá tirando. Ih, vacilão. Qual vacilão? Não sei o que. Desse jeito. Então você traria o Igor ou o Emílio, né? Ou o Emílio. Você traria quem? Cara, eu traria... Nesse ambiente de comunicação, assim... Eu acho que eu trocaria... Eu queria trocar uma ideia com o Faustão. Porque ele é um cara também que não vai, né? Faustão não vai. Em podcast. Ele é um cara que não dá entrevista, porque ele... Eu acho... Eu vi ele em alguns programas já, tipo, o programa da Hebe, muitos anos atrás. Indo, tipo, sei lá, no Serginho Grosman, já, no Altas Horas. Mas ele, quando ele pega o microfone, ele não consegue... Inclusive, quando o Pânico encontrava ele, assim, na saída dos lugares, ele nunca respondia a pergunta. Ele respondia a pergunta com outra pergunta. É, é... Porque ele não consegue ser o entrevistado. Sim. É engraçado. No da Hebe lá, que eu... No Hebe, não. Nesses do Pânico, desses do Pânico, a galera... Ei, Faustão, não sei o quê. Como é que foi a festa, não sei o quê? Ele... Ué, vocês já estão aqui também? E vocês? Como é que vocês estão achando da festa aí na frente? Como é que tá a festa? Ele não consegue ser o entrevistado. Então, eu acho que seria legal tentar tirar ele desse personagem, dessa personalidade dele, assim... Será? Será que ele conseguiria, tipo... Imagina ele num podcast, velho. Que loucura que seria. Será que... É, pois é... Nunca viria em podcast, veria em podcast, tipo, o Galvão. Galvão, né? Galvão foi em alguns e foi bem legal, assim. As entrevistas... Ele foi, inclusive, no Flow Esporte Clube lá, né? Ele foi... Falou um monte de coisa. É, é... Mas eu queria muito ver uns caras, assim, que não saem muito do personagem, né? Que são mais low profile também, né? Ficou mais em casa. Você não vê notícia do Faustão, assim, tipo... Faustão... Faustão foi pra praia. Foi pra praia. É, que nem a do Caetano lá, né? Caetano Veloso estacionou o carro no Leblon. Estaciona carro no Leblon, né? Essa notícia, inclusive, acho que fez oito... Fez doze anos, treze anos. A galera comemorou, né? Pois é. Então, você não vê ele envolvido nessas coisas. E quando tem, é, tipo assim, ah, Faustão organiza pizza beneficente na casa dele. Faustão nunca é alguma coisa... Então, Faustão infartou. É, sempre uma coisa. Nunca é, tipo, outro cara que é assim o Renato Aragão, o Didi. Você não vê ele dando entrevista. Mas é porque ele tá sequestrado, né? Ah, é? Dizem que é a mulher dele que mantém ele. Não, mas mesmo assim, mas mesmo antes, mesmo quando tinha a turma do Didi, ele é, tipo assim, planeta, xuxa, ele... Pronto. Sabe o legal? Dedé. Eu queria muito começar o Dedé. O Dedé vai em vários, né? É, ele vai. A gente vai em vários. Ele é um cara muito bacana, assim, de conversar. Parece que... E ele é bem paciente, assim, enquanto todas as histórias. Eu preferia conversar com ele do que com o Didi, hoje. Cara, ele me passa a vibe de ser um cara mais legal, assim. É. Menos... A gente não conhece o Renato Aragão também, mas pode estar totalmente enganado, mas... É porque ele já tá meio caquéticozinho também, né? Não, ele é o vovô garoto do TikTok, né? Ele usa aquelas roupas coloridas lá de... Outra pessoa também legal, o Sérgio Malandro. Cara... Quase rolou já. Eu não... Já quase rolou? Já quase rolou. Aquele é nos 235 volts, né? É. Ele é... Às vezes eu vejo entrevista dele, mas deve ser um cara legal. O cara também tem muita história na TV, né? A galera faz chacota dele, pelo jeito dele... Mas você já viu o programa dele, o Papagaio Falante? Já, já. Ele já é mais controlado ali, entendeu? Sim, sim. Vou pegar uma cerveja aqui. Pega lá, pega lá. Mas vamos lá. Sérgio Malandro, beleza. Mas você acha que, tipo... É... Vamos falar dessa cultura pop aí que a gente viveu e trazer pra esse mundo de podcast. Você acha que qualquer cara desses aí dá certo em podcast? Não fala como entrevistado, como um entrevistador. Porque eu confesso que se alguém vira pra mim e fala... O Sérgio Malandro vai fazer um podcast ou, sei lá, um programa de rádio, um programa de entrevista, eu falo... Vai ser alguma coisa de comédia, não vai? Não vai ser uma coisa... Não vai dar certo nesse sentido de trocar uma ideia... Sei lá, chega lá, a mão já correm lá pra trocar uma ideia com ele. Eu acho que... Sabe? Mas, então, o programa aí você já viu? Você já viu. Já vi, já vi, já vi. Já pega mais a galera dele, saca? A galera que cresceu com ele. É mais nichado, é. Mas mesmo assim, ele é controlado pra caramba lá. É bem controlado. E tem um parceiro dele lá também, que é um ator, né? Que aí também faz a parte mais... Ele conduz mais... O Sérgio Malandro, ele é mais um co-host no programa dele. Mas é tipo... Não perde a mão, né? É, porque... E sempre as perguntas dele são as mais assim, tipo assim... Mas você já pegou fulano? Mas não sei o quê, sabe? Já as perguntas mais... Tem um contraponto. Evasivas, é. E funciona, assim. Eu acho que pro nicho dele, assim, pra galera que ele entrevista, funciona. Porque aí você vai ver uma galera mais velha, tipo... Pô, Rita Cadillac, que é não sei o quê, é ator da Globo que não tá mais na Globo, entendeu? E aí você conversa sobre novelas, sobre coisas antigas, assim. Acho que funciona. E... Desses seis episódios aí do Deu Bom, eu estava em alguns, né? Sei lá, estava nos últimos 30, talvez. Mas... É... Não estava nos anteriores. Vamos... Você tem? Você fez uma lista aí? Fiz uma lista aqui. Você quer que eu passe de todos que a gente... Não, não. Todos não, ok? A gente pode falar rapidinho, assim, tipo... Quem já foi? Os 99 participantes. Pode ser, então. Pode ser. Vai lá. Vou botar a câmera em vocês. Bora lá. Vai lá, Lombardo. Felipe Gracinho, do G7. Vou falar em ordem que já foram, tá? TJ Fernandes. Episódio 1 ao 99. Isso. Elis Nair, que era do BBB 17, que inclusive tem uma curiosidade muito legal. Diga. E eu fiz o mesmo teste dela pra entrar no BBB 17, eu fiz. Eu fui da turma dela, a gente conversou lá no teste. E ela entrou e você não? Ela entrou e eu não. E rolou umas coisas, tipo, de bastidores, que depois eu confirmei com ela. Que ela, tipo, foi chamada num cantinho e falaram pra ela, ó, você já está selecionada, né? Ela não precisou fazer o resto dos testes. E você fez o resto? E eu fiz o resto. Pra pegar os trouxas lá, ficar gastando tempo. E aí, tipo, ela... Aí a galera, tipo, ela foi pra um lado e voltou toda feliz, né? E ela, ah... Aí a galera perguntou assim, ah, onde é que você estava, tal, não sei o que lá. Ela falou, fui no banheiro. Aí o pessoal, é, mas o banheiro é do outro lado. Não é pra lá onde você foi. Então já desconfiaram na hora, já. Já desconfiaram na hora. E eu confirmei isso com ela e ela confirmou. Ela falou, é, realmente rolou isso. Depois que acaba o contrato, ela pode falar. É, tá lá no podcast. Ela conversou do ar e ela falou isso. É... Frederico Barros, que era do Assados do Fred. Alessandra Leles, que é uma cantora sertaneja. Digão, do Saimundos, que foi também um episódio bem legal, porque eu sempre fui fã do Saimundos. E quando eu falei com ele, ele falou, top, topo ir. E foi... Ele estava começando ainda, né? É, e foi, velho. Ele foi tipo o programa seis. E ele foi, e quando ele chegou lá, eu falei, caralho, não acredito. Eu estou aqui com o Raimundos, com o Digão, velho. E depois disso, a gente se encontrou várias vezes, tal. O cara sempre, gente... Eu lembro que a gente foi no aniversário do Galpão. No Galpão, sim. Com a Marina, né? Inclusive, foi com a Marina, não foi? Foi. Inclusive, eu queria chamar ele de novo. Ele e a mulher dele. Podia chamar ele e o filho dele, que toca comigo, né? Boa, boa, boa. Vamos marcar. Bora marcar. Teve a Laís Coen também, que é uma influenciadora. Que isso aqui também tem uma curiosidade. Que ela tem, tipo, dois milhões de seguidores e tal. Ela é bem, bem, bem bombada. A curiosidade é uma curiosidade que todo mundo pode chegar no Instagram dela e ver? Sim. Achei que foi um negócio, tipo... Não, ela... Não. É porque aconteceu, tipo assim... Quando a gente começou o podcast, era ao vivo, né? Então, quando ela compartilhou na rede dela, tava bombando, assim, tipo, a galera acompanhando. Só que cinco minutos, a live caiu. Mentira. Mas por conta da galera dela? Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que caiu a live. Foi o episódio mais assistido, você acha, assim? Não. De pico? Não. Não foi, não. Você tem esse dado? Eu acho que eu tenho. Acho que... O que foi? Eu acho que foi o do Carninhos, que era da Fan House. Que é da Fan House. Sei. Casa de swing. Ah, mas é pela polêmica, né? Talvez. Sim. Pela ação do polêmico. É. E também, ele é bem engajado, assim, digamos assim. A galera gosta muito dele. Aí a gente começou uma segunda live, né? Com a Laís. E a gente... Pô, Laís. Pede pra galera ir seguir de novo, tá? Não sei o que lá. Ah, daqui a pouco eu peço. E não pediu. E não pediu. Aí o engajamento caiu. A gente... Pô, Laís. Pô, Laís. Ajuda os amiguinhos que estão começando. Mas tudo bem. Aí depois teve o Henrique Juan também, que foi bem legal. A dupla, né? Isso. O doutor Will Barros, que é urologista, que foi meio que uma troca de favores, né? Com assessoria. Ah, é? Você foi lá fazer um... É. Falou assim, ah, leva meu cliente e tal. Não sei o que. A gente teve que levar. Ah, não. Achei que você estivesse lá pra fazer o exame de tópico. Não, porra. Não, caralho. Mas você falou, ah, é o urologista. E foi uma troca de favores? Falei, caralho. Aumentou meu pênis em 15 centímetros. Ah, tá bom. Beleza. Deu uma engrossada nele. Não, isso aí foi tipo assessoria pedindo, né? Aí teve o Leonardo Santana também, que o cara é especialista em segurança pública. Que foi bem legal, assim. Começou as guerras lá no... No Iraque, né? No... Iraque? Iraque, não. É no... Na Ucrânia. Na Ucrânia. No Iraque, ó. O cara voltou em 2001. E aí... E aí... Fiz um episódio especial na Campus Party. Era eu e Ricardo ainda, que era o meu co-host. Foi a primeira participação do Deu Bom na Campus Party, né? Na Campus Party. A gente foi o primeiro podcast, pelo menos aqui em Brasília, de fazer podcast ao vivo. A gente ficou mais de seis horas, três dias, a gente ficou mais de seis horas lá entrevistando quem passava lá. Foi uma loucura, assim. A gente interessou até... Não, só pra... Assim, sem querer, se eu sabe tomar, se eu te corrigir, né? Foi o primeiro podcast de Brasília que ficou... Que fez um programa ao vivo durante seis horas em um evento, né? Em um evento. É, porque você falou só... É o primeiro podcast que fez ao vivo. Não, ao vivo faz direito. É, tem um monte. Ao vivo dentro lá do... Ah, isso. A Campus Party. A gente fez lá. O evento rolando. O evento rolando. A gente chamava... Passava o pessoal fantasiado, a gente chamava, senta aqui, vamos conversar. Fantasiado, o cara vai te matar. É, não. A gente cosplay, fazendo cosplay e tal. Foi bem legal, mas foi uma loucura, assim. Tipo, a gente saiu com a cabeça bem zoada, assim. Porque é muita coisa, é muita informação, velho. É muita informação visual. Eu passei por isso com você já e é... Você fez comigo depois. Aí depois veio a Vivi Mascarenhas, que é a mulher do Digão e ela também é... Ela é personal. Não, ela é nutricionista. Depois veio o Shell, que é do Axé. Nicole Lima, que é repórter, né? Era da Record na época, agora ela tá no... Tá na... Acho que é na TV Brasília, alguma coisa assim. Depois veio a Diana, falar sobre vinhos, né? A Diana, que é a colunista do Deu Bom, né? É. Inclusive. Inclusive não escreve mais, mas tudo bem, né? Mas é a colunista. Mas tá lá, é. Tem um tal de Neto também, né? Que nunca mais mandou nada, mas tudo bem. As férias vão acabar agora, dia 14. Eu também não estou mandando coisa de filme. Verdade. Mas vamos mudar. E o que mais você tá fazendo é ir pro cinema agora, nessas férias aí. Inclusive eu tenho que escrever... O cara viu todos os filmes e tá repetindo já. Viu tudo legendado e agora vai ver dublado. Tem que escrever uma crítica já, hein? Teve a Juliana Cunha também, que é outra influência, que essa aí também deu um probleminha de bastidores aí. Mas enfim. Sunflower Jam. Veio só a Thaísa. Thaísi? Thaísi, né? É Thaísi. É, Thaísi e Hermes, né? O irmão dela não pôde vir, mas foi bem legal também o papo. Grupo se joga também, que é a galera bem legal do pagode. Você conhece? O Leozinho fez faculdade comigo. Sério? E já tinha se joga. Cara, ele é gente boa demais. Ele é demais. O menino também, que é o... Ele era baterista, ele também que era do... O Leozinho, ele na época da faculdade, ele era aspirante a comunicador, jogava bola no terrão, no amador. Inclusive saiu no DFTV uma época lá, uma matéria do time dele lá no terrão, no amador. E ao mesmo tempo já tinha o se joga, cheio de baladinha lá na beira do lago e tal. E ele é engraçado, as coisas que eles fazem pra divulgar, né? O se joga, ele é bem engraçado. E o Pedro, que é o bater... Acho que ele é percussionista do se joga. Ele era baterista também, de rock e tal. Muito bom assim também esse papo. Adriano Siri, que... Aí inventou a dança do Siri. Não, é o dos melhores do mundo, né? Ele faz parte dos melhores do mundo. Ele também foi engraçado, que eu encontrei ele num evento do Conjunto Nacional. Aí eu olhei pra ele e falei, porra, você é do... Você é do... Do melhores do mundo, né? Ele falou, sou, não sei o que. Falei, porra, que legal. Ele falou, ah, vocês estão indo pro evento do Conjunto Nacional? Falei, tô. Ah, vamos juntos, não sei o que lá. A gente foi lá, fez amizade, pegou o contato dele. Marcamos o podcast, ele veio, foi bem legal. Até hoje, quando a gente se esbarra aí, a gente se conversa e tal. Bem legal. Depois teve o Marceleza do Mascavo. Ah, sim, Marceleza a gente boa demais. Que, porra, era um... E, tipo, porra, Mascavo, eu cresci ouvindo Mascavo. É isso que eu ia falar, né? É muito... A Brasília tem muito essa vibe da pegada do Mascavo, né? Então, é ídolo de uma galera aí. E aí eu descobri que o cara é de Sobradinho também. Porra, foi bom pra caralho. Aí teve o Johnny Rebouças também, que era barbeiro, que era amigo do Ricardo. Rodolfo Cordon, do G7 também. Falta só o... Só que o Fred saiu, né? Do G7. E agora é o Félix. Isso. Trazer os três. Pois é, ainda falta o Félix também, então. É. Podemos trazer... Inclusive, eles estão com uma peça agora de Dia das Crianças, né? Que lindem a cidade de um avião. Legal. É... Inclusive, que ele participa, o Félix. Depois teve o Bruno Suter. Olha só, velho. Isso aí foi o auge. Bruno Suter, do Hermes e Renato, Massacrecha. Hermes e Renato, a gente viu Massacrecha. Caralho. Aí eu falei, caralho, a gente zerou a vida agora. Agora. Foi muito bom também. Inclusive, ele vai estar agora no videogame show. Eu vou tentar fazer uma entrevista. Ele vem, às vezes, ele toca também aqui com o projeto dele de tributo ao Iron Maiden. Às vezes, no Alquimia, lá do meu parceiro Hugo. Bruno Suter detona Iron Maiden. Pois é. Inclusive, ele até vinha uma segunda vez, só que aí deu ruim lá na passagem de som deles no galpão. E não conseguiu vir. Esse foi ano passado? Não, acho que foi retrasado. Retrasado, né? É. Eu lembro que eu acho que você me contou. Quando eu te contei que ia ter um show dele na Alquimia aqui, só que ia ficar corrido pra ele e tal. Você falou que até o último mês tinha tentado marcar também e não tinha dado certo. Aí teve o Thiago Malva e o Daniel Abem, que eu conheci eles assim, tipo... No mesmo evento que eu conheci o Adriano Siri, do Conjurto Nacional, eu conheci eles. E hoje o Thiago é tipo um amigão nosso, assim. O Thiago é fera demais também, gente boa no último grau ele. Isso. O Daniel Abem, ele deu uma sumida, mas ele apareceu em alguns eventos aí ultimamente. Mas o Thiago é mais amigão nosso. Teve o Carlinhos da Fan House, que eu falei, que foi bem legal o papo. Que é o da Casa de Swing. Da Casa de Swing, que ele vivia chamando a gente pra ir. Inclusive, Carlinhos, chama a gente de novo. É, só pra saber, foi permuda também? Você foi em troca de favores? Ele é amigo do Ricardo, que era o Coroche. E, cara, foi bem legal, assim. O papo foi um papo bem surpreendente, assim. Falando sobre o caso de Swing e tal. Acho que deu umas duas horas de papo, assim. Legal, legal. Teve o Le Fari, que é da banda Flexão, que é um amigo meu de faculdade. Tanto faz. Caraca, o cara tirou o amigo do... É, é porque eu vou falar... Olha a diferença. Eu falei do Leozinho, meu amigo de faculdade. Enchei a bola e tal. O cara veio e falou... É, foi um amigo de faculdade que tinha uma banda aí. É porque, assim, a gente tava num programa assim. Eu vou falar as verdades aqui, velho. Então, doa quem doer. Eu esperava mais dessa entrevista. Porque o cara na faculdade era pura resenha. Chegou aqui e ficou... É, não sei o quê. Tipo, travadão, assim. Aí não rendeu muito, não. Rodrigo, você lançou um single novo, né? Lancei. Lancei isso. É, tipo, não rendeu o que eu esperava que renderia. Teve o Rick Rangel também, que foi bem legal. Isso. É um clássico de Brasília também. Sim. Bruno Oliver, que é o cabeleireiro da... Que era da esposa do Bolsonaro e, tipo... Da Michelle. Da Michelle e outro. E ele bem famos aqui em Brasília também. Foi bem legal o papo. Foi um papo, assim, que me surpreendeu também. Patrícia Rezende, ex-devoicer também. Que foi outra também que a gente deu espaço. E depois, tipo, meio que abandonou a gente. É o programa sem eu vou falar. Você tá certo, mano. A casa é sua. Sinta-se em casa. Depois teve o Chimahuts também. Que veio... Legal. Porra, que foi também outro marco, assim. Que os caras... Foi o primeiro podcast que eles vieram. Que eles fizeram. Foi com a gente. E, velho, foi um papo bem legal. Assim, a galera do sul, velho. Chimahuts. Reggae. Que eu cresci ouvindo também. E os caras estavam sentados ali. Conversando com a gente. Cantando. Eles pegavam violão e cantavam. Pô, foi bem legal o papo. Isso é que é legal também, né? Você poder trocar ideia com seus ídolos e ainda ter a palhinha, assim. Sim. E os caras super gente boa. Super famintos também. Na larica, né? Mas... Sei lá, porque... Muito chimarrão, né? Muito chimarrão que eles estão lá. No Vitório também. Assim, tá bom? Tá saindo? Aí, não. Já tá saindo. Só pra ficar esteticamente mais bonito. Teve o Dom Vitório também. Que virou parceiro nosso também. André Ramon, ex-leva-nós. Você lembra? Lembro, leva-nós. Foge, foge, mulher maravilha. Foge, foge. Super famintos. Ele casou com uma amiga minha de Sobradinho. E tá morando em Sobradinho. Caraca, tudo é Sobradinho, velho. Todo mundo é de Sobradinho. Todo mundo é de Sobradinho, velho. Pô, gostei, hein? E aí a gente marcou com o cara. O cara veio. E foi bem legal também o papo com ele. Aí eu vou falar aqui rapidão só. A gente tá no 33 aqui. Eu vou passar só os nomes aqui. Foi o Daniel Zucco, Leninha Camargo, Paulo e Madrugada, Caio Henrique, Lucas Moll, Tainá e Walter Nunes, Bárbara Zoso, Frederico Paiva, Edu Vergara, Cristiano Araújo, que não é o cantor, tá? É o deputado? É. Fabíola Constâncio, Cleiton Souza. Inclusive, podia dar uma moral pra gente, né? Agora que tá eleito. Beto Barros e Alianna Rappi, que era mágico e hipnólogo. Teve a galera da Esquadrilha da Fumaça, Brigadeiro Bianquim e Major Brigadeiro Queçu. Só que eles não são da Esquadrilha da Fumaça. Eles são de outro negócio. Gustavo Schwab, Bruna Muriele, Alisson Lopes e o Emerson Alckmin, que são os instrutores de tiro. Aí teve Heraldo Fontini, que era um comediante também, que era bem famoso, que ele fazia a Lili, só que morreu, infelizmente. Aí teve o especial comigo e com o Ricardo, sendo entrevistado, que foi polêmico. Foi polêmico? Peraí. Fale mais sobre essa polêmica. Rapidamente. Rapidamente. É que a gente tava fazendo entrevista, quem fez a entrevista foi o Renato e a Fernanda, que eram minhas ex-namoradas. E o Renato, seu irmão? É, o Renato, meu irmão. E aí chegando no final, que tava tendo tudo bem, eles quiseram fazer uma homenagem a nós e fizeram vídeos com algumas pessoas. Só que eles só fizeram vídeos com o pessoal do Ricardo. E tipo, não tinha um pessoal meu, sabe? Eu fiquei tipo, porra, fiquei aqui de xeca, né? Mas beleza. Aí passou. Aí teve o Rodrigo Melo, o Cléu Cléu, hoje caiu o Bonfim, bem Ludmer, Daniel Viena, Marcos Pontes, enfim, gente, não vou ler tudo não, que realmente é muito... São 100 episódios. E é isso. E a gente tá aí agora. E, assim, acho que pra gente sintetizar, né? E fechando já esse episódio especial, mais curtinho, mas, enfim, contando essa história... Tem quanto tempo já aí? Tem? Tem quase 50 minutos. Mas contando essa história do Delbon, o que você prospecta pro Delbon daqui pra frente? O que eu prospecto? Eu prospecto, assim, já começou, né? Uma fase de expansão, que o Delbon não é mais Delbon Brasília, é um Delbon Brasil, digamos assim, que eu tô... Que eu publico pautas de vários lugares do Brasil, inclusive de fora do Brasil, né? Mundial. A gente recebe convites também pra ir em outros eventos de fora, como o Oktoberfest chamou a gente pra ir, teve... Pô, a gente recebe evento direto de São Paulo, infelizmente a gente não consegue ir. E aqui em Brasília a gente sendo barrado em eventos, né? Não, a gente foi convidado pra assistir as finais da NBA na NBA House. Oktoberfest. Oktoberfest. Alguns outros eventos fora de Brasília. Aí chega aqui em Brasília. E aí chega aqui, assim, com todo respeito ao que eu vou falar, tá? Coquetel de lançamento da nova linha de portas da marca X. Ah, não dá pra chamar todo mundo, porque... Não, ainda nem isso. E não manda lá, mas divulga lá a pauta, que aí é de estar tudo certo. Eu tô falando especificamente de um evento que eu fui barrado, que eu fui chamado por uma assessoria de fora dos artistas. É um evento que simula a praia? Exatamente. Tem areiazinha lá pra galera sujar o tênis. Foi uma assessoria aí deles aí que me barrou, mas tudo bem, né? O que vai, volta. Tudo é ação e reação. É, vamos parar, porque senão a sua advogada fala com você. Exatamente. Mas aí, o que você prospecta agora? Beleza, já estamos dominando aí o Brasil. Agora. E quero fazer mais conteúdos pra audiovisual, entendeu? Eu fazia muito no começo, depois eu meio que cansei, porque era só eu. Porque, cara, eu fazia, eu filmava, eu ia atrás dos eventos, eu editava, então é muito cansativo. E eu não tenho só isso, eu não vivo só disso. Eu tenho emprego, eu tenho família, eu tenho filhos. Então fica muito cansativo pra mim. mas eu quero, por exemplo, ter um estúdio pra gravar conteúdos, por exemplo. Hoje a gente tá fazendo isso, Hoje a gente consegue fazer, a gente tá fazendo um extra, deu bom extra, que a gente conversa sobre coisas aleatórias. É, exatamente, né? Faltava um espaço pra fazer, não só o podcast, mas fazer o que a gente quiser. Exatamente. Eu acho que 2025 vai ser esse ano aí da gente explorar mais o audiovisual. E ir pra feiras, eventos também e fazer essas coisas, esse tipo de... Se eu pudesse prospectar alguma coisa pro Deu Bom e já me incluindo nisso aí, claro, tem o espaço... Você é do Deu Bom. Obrigado pela parte que me toca, mas... Só não ganha, né? É, nem você também, então estamos igual. Nesse sentido de, além de ter o espaço fixo, físico, né? A balíngua, pra fazer outros conteúdos, outros tipos de... Outros formatos, né? Pra gente poder entregar pra galera. De repente, 2025 seja o ano da gente expandir, de começar aí, pra esses... Esses outros lugares que a gente é convidado. Sim. Tipo, evento em São Paulo, Expo Music, Barretos, Caldas Cato, essas paradas. Começar a usar mais, né? Ir pra essas coisas. E pra aí também, eu acho que é a gente também acreditar mais no projeto. Porque a gente... Claro, não estou falando que a gente não acredita, mas eu acho que a gente é... Começar a priorizar algumas coisas. E eu vou te falar, tipo, o Oktoberfest, beleza. A gente foi chamado pra ir lá cobrir. Marcas da Oktoberfest estão me chamando. A Venish falou que tem um espaço lá e tá querendo que a gente vá lá. Entendeu? Então a gente... A gente acha que é pouca coisa aqui, mas, pô, o pessoal lá de fora, eles acham que a gente... Eles acreditam no nosso potencial, entendeu? Então... Eles nem só acreditam, eles dão valor no comunicador, sacou? Exatamente. Coisas que tem gente aqui que não consegue dar. Isso. Pô, a assessoria lá que me chama do Matheus Calão pra entrevistar de propósito, menos é mais, não sei o quê. Pô, eles são super parceiros da gente, assim, o pessoal de São Paulo. Aí chega gente daqui de Brasília e, saca, fica cagando, assim, regra, assim. É foda, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem muito pra crescer, a gente tem um potencial gigantesco. O Deu Bom tem seis anos. Foram seis anos subindo degrau por degrau. Nunca botei dinheiro, assim, tipo... Pô, tem uma galera que... É orgânico. É orgânico, exato. Tem uma galera que entende de rede social. Essa galera que cresce rápido é porque põe dinheiro, velho. Põe dinheiro, põe mil, dois mil, três mil reais todo mês. Eu não tenho dinheiro pra botar. Mas a gente tá crescendo aos poucos. Hoje em dia, o Deu Bom, ele tem uma... Como é que eu posso dizer? Como é que eu falo, né? Eu esqueci o nome. Tem o quê? Uma fandom? Não, é tipo... Ele é respeitado. Ele tem um nome. É, ele é... Exatamente. Ele criou-se um respeito. Isso. Ele não é números. Ele não é, tipo... Eu não vou ter cem mil seguidores, mas a gente sabe que o Deu Bom... Pô, todo mundo que eu encontro fala, pô, você é o Deu Bom, pô, adoro o trabalho de vocês, vocês fazem uns negócios bem legais, não sei o que lá. A gente é respeitado, saca? A gente é reconhecido. A gente tem um... Um reconhecimento, assim, da galera, assim, de Brasília. Tem gente, pô, eu já vi assessoria falando, pô, que legal que você está no meu evento. Eu vejo que você está em tantos eventos, assim. Nem achei que você ia vir no meu. Sabe? A galera fica assim... Valoriza, né? É, dá uma valorizada. E eu acho isso muito maneiro, assim, muito legal. Massa. É... Eu acho que é por aí. Eu acho que a ideia é melhorar, sempre trazer conteúdo legal para a galera, não só entrevistas bacanas, mas formatos legais, né? E, de repente, a gente também acreditar mais nessas... Já que tem gente aqui que não dá valor, né? Sim. A gente acredita mais... Mas essa galera aí de Brasília é muito pequena, saca? Para ficar, tipo... É uma pessoa entre várias, assim. É dez pessoas. É um grupo de dez assessorias e uma dessas assessorias... Então, tipo assim, foda-se, entendeu? Ela depende mais da gente do que a gente depende dela, ao meu ver. E se eu quiser ir no evento, eu vou pagando. Se ela quiser uma matéria publicada no meu site, ela não vai ter. E a gente vai ter esse reconhecimento. A gente está sempre tendo reconhecimento nacional. Então, eu acho que a gente só tem a crescer, a acrescentar. Estou falando besteira? Estou bebendo. Não, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Isso aí sintetiza muito bem o que a gente falou. E juntando forças, né, Neto? Você também quer dar TV. Você já tem uma fanbase também. É, lógico, lógico. É um ajudando o outro, né? Acho que ninguém cresce sozinho. O cara que puxou o podcast quando a gente tinha terminado de fazer o podcast, você falou, não, vamos fazer lá no estúdio, não sei o que lá. Arrumou as coisas lá para a gente fazer. A gente continuou. Do jeito que dava, a gente continuou. É, esse lance é um lance de não desistir. É o que eu estou falando. E o que... Um puder ajudar o outro, eu sei que vai rolar. Então, acho que é isso. E sintetiza muito bem isso. Eu acho que essa evolução que eu falo para 24, 25, né? Final de 24 para 25, passa muito por isso, né? A gente sempre... Dá certo porque a gente se ajuda. Sim. A gente tem problema, tem estresse. Às vezes vai mal a gravação, tem uns errinhos, arquivo, não sei o que. A máquina não funciona. Mas a gente não desiste. Sacou? É isso mesmo. Entrega conteúdo, tendo a entregar um conteúdo legal, sempre melhorando sempre. É não desistir melhorando a cada dia, mais, mais e mais. Um dia vai dar certo, um dia vai virar. A chavinha vai virar, né? Boa. Acho que é isso. Agora eu quero saber de você, um Deu Bom, de todo esse processo que você passou, assim, qual foi o momento, assim, que você achou bem legal, assim, do... Ou do podcast, ou então de... Do Deu Bom mesmo, assim, da gente... Cara, claro que falando da parte comercial aqui, empresa, me motivou... O Deu Bom, a oportunidade de fazer parte do Deu Bom, do Deu Bom podcast, podcast me motivou a querer melhorar esse braço do audiovisual que eu tinha, mas era mais caseiro, que eu já tinha, fazer com os amigos, tal. Posso se organizar mais. É, de transformar num negócio mesmo, sacou? Isso pra mim deu bom demais, porque você também pilhado, me incentivando, me deu um gás a mais de querer investir, de querer ir atrás de espaço, de não querer ficar sem esse espaço e tal. Por mais que a gente tenha tido hiatos, mas nesse sentido de sempre querer voltar e fazer melhor. Então isso aí pra mim foi um Deu Bom. E no geral, acho que assim, claro, conhecer você, sua amizade, e tal, isso é foda pra caralho, é a parceria que a gente tem também nesse lance dos comunicadores, um ajudo, tem essa pauta aqui, tem essa pauta aqui, vamos ali comigo, você conhece a tal pessoa e tal, manda que a gente te ajude e tal. Isso aí pra mim, é o que sintetiza o que eu falei, essa colaboração, acho que ninguém vai longe sozinho, ninguém é o melhor do mundo sozinho, sei lá, você pega aí, o Cristiano Ronaldo foi três, cinco vezes, sei lá, cinco vezes o melhor do mundo, ele não foi sozinho, sim, sacou? ou o fisioterapeuta dele, o cardiologista dele, o preparador físico, o clube, os companheiros de... então assim, eu acho que passa por isso, ninguém é... ninguém tem que ser o deu bom, né, sozinho, né, acho que é isso. E o deu ruim? Cara, o deu ruim? Cara, eu acho que os hiatos, pra ser sincero assim, me deixavam meio... porque é aquela parada, ele dá vontade de, porra, ter que montar tudo de novo, em outro lugar, e aí, dá trabalho, e os primeiros episódios tem problema, e aí, mas assim, depois que você supera, passa ali os três, quatro episódios, que nada mais começa a dar tão grave assim, eu acho que aí volta o... Volta o íntimo, né, volta... É, acho que é isso também. Acho que um deu bom, assim, de toda essa trajetória do podcast, foi muito isso, né, contatos, conhecer gente, conhecer, porra, conversar com artistas que a gente cresceu admirando, e conversar assim, cara a cara, é muito legal, e ver que os caras também são, tipo, é que nem a gente, né, tipo, porra, muito legal isso, e conhecer pessoas assim também, tipo você, que, pô, deu um gás do caralho aí pra gente também, pra gente continuar, tá aqui hoje também, continuando esse projeto, foi muito legal também, não deu ruim, eu diria também que seria mais ou menos isso, tipo, ficar parado, né, ficar esperando, falar, pô, e agora, como é que vai ser? E muitas vezes foge do seu alcance, no meu caso, né, por exemplo, você lança do estúdio, tipo, cara, entre um espaço e outro, eu precisava desses dois, três meses aí, e aí você teve a ajuda até da galera lá do... Do Sul Brasília. Do Sul Brasília e tal, do Denver lá, que nesse ato ainda cobriu um mês desse ato aí, mas, eu acho que é um processo, sacou? E a gente tem que aprender a lidar também com as frustrações, eu acho que isso é a lição, né? E eu acho que a gente também, tipo, a gente viu muito, assim, o que funciona e o que não funciona, né? Que a gente queria fazer um formato aqui, mais ou menos, de um jeito, a gente viu que não funcionava, a gente vai pivotar, né, como a gente diz no mundo das startups, e vai fazer de outro jeito, e é isso. O que importa é não parar, sacou? Exatamente. É. Que eu sinto muita falta, assim, tipo, porra. Sim, sim. Às vezes eu falo assim, ah, vou parar essa porra também, tô ganhando nada mesmo, foda-se. Aí o pessoal fica me cobrando, e o podcast, não sei o que lá, pô, é muito legal, não sei o que, não sei o que. E tipo, dá vontade de fazer, eu gosto de fazer. Pô, a gente começou com a Bruna aqui, foi bacana pra caralho, e a gente sai meio pilhado, assim, porra, qual vai ser o próximo, qual vai ser o próximo? E é isso, velho. Massa. O podcast é isso. Acho que é isso. Acho que a gente sintetizou todos esses 100 episódios aí. Dito isso, galera, continuem acompanhando aí o Deu Bom Brasília, a gente fez aí 100 episódios, vamos pro 101, tem muita coisa aí pra vir, pra rolar agora, a gente tá com o estúdio aqui agora, bem maneiro aqui. Pô, e obrigado, né, a todo mundo que acompanha, que sempre incentivou os nossos parceiros, quem já foi nosso patrocinador, quem vai ser nosso patrocinador, a galera que fala assim, pô, eu gosto, eu acompanho vocês, a galera que para a gente na rua e fala, pô, eu assisto o podcast de vocês, eu sigo o... Pô, vocês não sabem o quanto que isso é legal, velho. Isso é bom demais. Chegar e ser reconhecer. O Neto já tem mais experiência, e pra mim é novo, pra mim isso é uma novidade do caralho, eu acho muito massa. Então é isso, galera, eu acho que a gente cumpriu o nosso episódio 100, bebemos aqui, conversamos, falamos algumas coisas aqui, que talvez não deveriam ter sido ditas. Mas eu acho que já é isso aí, não tem o que fazer. Tem certas coisas difíceis de serem ditas, mas alguém tem que falar. A verdade, foi só a verdade aqui, galera. Exatamente. Então é isso. Então valeu, continue acompanhando aí. Neto, dê os seus recados finais aí. Cara, acho que é isso, acho que continue acompanhando a gente. E outra coisa, continue acompanhando o portal, tá? A galera que fala aí que site acabou, que portal acabou, tá enganado demais, tá? Acabou o caralho, o que mais rende pra mim é o portal. Pois é, então assim, estou muito enganado. E o Instagram. Então sigam as colunas lá, tem muita gente boa escrevendo, cinema, culinária, enfim, de tudo. E pelo Instagram, o Instagram é o hub de tudo, por lá você vai pro YouTube, por lá você vai pra tudo, sacou? E uma coisa que eu quero falar aqui, que eu já falei uma vez, batindo até que você não quis muito, mas eu gostaria de botar esse projeto pelo menos pra 2025, que é subir os áudios no Spotify. Porra, eu já tentei, já subi uns 10. Mas você tem um cara que tem uma gravadora, eu conheço um cara que tem uma gravadora que consegue subir, não sei se você conhece esse cara. Neto? É. Olha aí. Mas já subiu os novos, né? Você quer subir os novos agora. É, eu acho que é a partir do 100. Beleza. O 100 é o primeiro. O novo ciclo. Vamos fazer então. Fechou? Fechou. Então pronto, tá aí. E é isso galera, valeu, obrigado e até a próxima.